Música Olá, está no ar o arquivo de notícias com os destaques da semana. Confira as manchetes de hoje. Aprovado orçamento do município para 2019 com emendas impositivas, autorizativas e subemendas dos vereadores. O Grupo Escoteiro Guaranis recebe homenagem do Parlamento pelos 90 anos de história. E ainda, reivindicações dos moradores do loteamento independente têm o apoio do vereador Dallalana. O Legislativo aprovou o projeto que define a aplicação de recursos do município para 2019. O orçamento foi apreciado com emendas impositivas, autorizativas e subemendas. As sugestões representam o apoio dos vereadores na construção da proposta. A proposta de orçamento chegou na Câmara no início do mês de outubro e passou por diversos debates. O vereador Alex Necker, presidente da Comissão de Finanças, explicou como foi a apreciação. Primeiro, é necessário que a gente possa dizer para a comunidade que esse é um momento especial, no momento do debate sobre a presta orçamentária para o ano de 2019, enviada pelo Executivo. Nós vemos, tendo, desde que as emendas impositivas passaram, essa legislação passou a vigorar, nós temos tido bastante emendas apresentadas pelos vereadores para os mais variados setores. E nós tivemos como atitude tentar aprovar e validar o maior número delas, porque entendemos que quando um vereador apresenta uma ideia, é a ideia que vem da população, uma demanda que foi recebida por esse vereador de um conjunto de pessoas. Então, foi esse o nosso entendimento. Foram mais de 80 emendas impositivas, foram algumas emendas autorizativas. Todas que foram possíveis, nós entender como corretas e fazer o trabalho necessário para que elas pudessem serem encaminhadas com parecer favorável, nós fizemos. Nós temos adotado a seguinte sistemática. Agora, a aprovação aqui, feita a redação final dessas emendas, ela é enviada ao Executivo Municipal, que vai proceder à sua análise da possibilidade daquelas que podem ser sancionadas e daquelas que precisam ser vetadas. Então, logo o projeto volta para essa casa e, novamente, a comissão vai avaliar os apontamentos e vai emitir um parecer que virá plenário para que os colegas vereadores possam avaliar a possibilidade de derrubada de veto, caso haja, e caso não haja, estão aprovados. Vamos aguardar agora os próximos dias. Certamente, antes do final do período legislativo, nós deveremos votar a análise do orçamento a partir daquilo que o Executivo Municipal vai apontar. Ao todo, o Executivo estimou uma arrecadação de R$ 660 milhões. Quando nós fazemos a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é antes do orçamento, nós fazemos uma análise da capacidade do mercado, enfim, da movimentação, inflação, projeções e uma relação com os valores arrecadados pelo município no ano corrente, que é a 2018. Então, foi feito um crescimento, uma estimativa de crescimento da economia, que nesse ano ela é bastante conservadora, e se estipula, então, um valor aproximado para o orçamento do ano seguinte. Então, nós temos esse ano um cálculo bastante conservador, evitando que o orçamento seja muito otimista e que nós possamos ter, depois, em 2019, um desempenho ruim em relação às entradas financeiras. Então, já estamos planejados para esse momento que vem em 2019, que vai ser tão difícil quanto 2018. Neste ano, cada vereador pode escolher a destinação de 340 mil reais em áreas como saúde, segurança e obras. O presidente do Legislativo comenta que agora, após a votação, aguarda um aval do Poder Executivo. Esperamos que o Executivo agora realize, na execução do orçamento de 2019, essas emendas, que são sugestões da comunidade, que pedem para os vereadores, e os vereadores fizeram essas emendas. Espero que sejam executadas no próximo ano todas essas emendas aprovadas pelos vereadores no orçamento de 2019, hoje, na Casa. Como disse, foi uma votação bem tranquila, até porque todos os vereadores já conheciam as emendas, ou já conheciam o orçamento, e foi feita uma acorda e nós votamos rapidamente no orçamento. Então, portanto, está aprovado o orçamento de 2019 do município de Passo Fundo. Além da lei orçamentária anual, na quarta-feira, os parlamentares apreciaram outras três matérias. Confira o conteúdo de cada uma delas. O primeiro texto, de autoria do vereador Matheus Vesp, cria o programa de aluguel social. O parlamentar utilizou a tribuna para explicar o seu objetivo. Um benefício que irá auxiliar as famílias passofundenses que, contribuindo com os tributos municipais e possuindo seus imóveis regularizados na esfera municipal, possam, na eventualidade de um desastre natural ou de algum outro fenômeno que venha a tornar as suas moradias inabitáveis, possam vir a contar com o subsídio do poder público por um período específico, para que essas pessoas que pagam os tributos municipais, o imposto territorial, IPTU, sobre os imóveis do município, possam ter condições financeiras de receber um aluguel social. O valor é esse que possibilitará que, até que essas famílias tenham condições de reconstruir suas vidas, de reconstruir a sua habitação, possam ter um valor para custear a sua moradia. Afinal, nós sabemos que muitas pessoas não possuem residência na eventualidade de um desastre. Quantas famílias aqui em Passo Fundo, porventura, que pagam o IPTU, têm moradia própria, perderam as suas residências em um incêndio? Por exemplo, vereador Rudimar, e que com esse projeto, que contém duas emendas e que eu peço também que sejam aprovadas, poderão, nessa hipótese, contar com o apoio do poder público para custear uma moradia, um aluguel, pelo menos por um valor simbólico, que possa dar a possibilidade de que essas pessoas não fiquem desamparadas. Já o segundo projeto de lei aprovado de forma unânime denomina de Osmar Drey uma rua no loteamento mirante Bela Vista. O autor falou dos motivos da homenagem. O cidadão, que não é de Passo Fundo, veio de fora, fez a sua vida aqui, uma pessoa de origem humilde, que cresceu na vida, sem tirar nada de ninguém, pelo contrário, ajudando muita gente, no bairro onde morou, através da sua empresa, através das suas caridades, das suas ações, se tornou um empresário conhecido em Passo Fundo, com seus próprios braços, com sua saúde. Criou dois filhos, que são exemplos de cidadãos passofundenses, e que há pouco tempo atrás, foi em 2016, se não me engano, teve a vida aí tirada por dois marginais que tentaram assaltar o seu estabelecimento, e ele acabou sendo vítima de um disparo, e veio a falecer. Então, a gente tem que reconhecer essas pessoas e mortalizar a memória delas, para que tenhamos novas atitudes, assim, em Passo Fundo, e acho importante também a gente reconhecer as pessoas em vida, não só de maneira póstuma, né? Mas, já que foi dessa maneira, acho que é muito mais do que merecido. A família do empresário acompanhou a votação e lembrou com carinho a trajetória de Drey. Osmar Antônio Drey foi um pai, um vô, foi um homem batalhador na nossa comunidade, fez parte de várias entidades na área ali, ajudou a construir muitos imóveis na região, trabalhando como pedreiro na área e tal. Depois que a gente veio ao Passo Fundo, devido a uma situação trágica de um roubo de um caminhão, meu pai acabou virando pedreiro, foi sorteado na quadra para trabalhar junto com a comunidade e tal, e conseguimos crescer junto com a comunidade. Então, no Simples Bairro, a gente conseguiu crescer junto com o pessoal, e o meu pai conseguiu dar um passo a mais, além de ajudar, sendo ajudado pela comunidade, o qual a gente conseguiu ter uma loja, é bem que isso na comunidade, o pessoal nos respeita, a gente respeita todo mundo. Então, foi um homem do bem, sabe? Tentou sempre ajudar todo mundo. Também foi votado e aprovado, por unanimidade, o projeto de resolução que cria a Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo. O autor da proposta explica os motivos. O alto tempo que se tem para a abertura de novos negócios aqui no país, é, obviamente, um dos maiores fatores que impede, né, com que empreendedores, empresários, eles possam estabelecer todo e qualquer tipo de comércio, empresas, serviços. Há um tempo médio, né, que foi abordado no nosso grande expediente, de aproximadamente 100 dias. Claro que em alguns municípios, como é o caso de Porto Alegre, ou até mesmo em Canoas, na região metropolitana, aonde esse tempo, ele é um pouquinho maior. O que nós queremos, é, obviamente, que com esse debate, chamar a atenção para que, em Passo Fundo, através da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da Desburocratização, nós possamos estabelecer um novo marco, novos critérios, para que esse tempo que é observado de norte a sul do país, ele não possa ser estabelecido aqui em Passo Fundo. Se nós olharmos, por exemplo, para os Estados Unidos, em média, seis dias para a abertura de um novo negócio. O nosso vizinho aqui, o Paraguai, 20 dias para a abertura de um novo negócio, é absolutamente desproporcional toda essa competição, digamos assim, de forma avessa. E, a seguir, Grupo Escoteiro Guaranis, é homenageado no Parlamento Municipal. Eu, eu, eu... Quem se ama, escolhe viver. Se escolher beber, escolha não dirigir. Balada Segura. Tetran RS. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. Legenda Adriana Zanotto E, nesta semana, o Parlamento Municipal prestou uma bela homenagem ao Grupo Escoteiros Guaranis. A entidade acaba de completar 90 anos de história. O escotismo é um movimento educacional criado por um militar inglês em 1907, que, através de diversas atividades, incentiva os jovens a assumirem o seu próprio desenvolvimento e se envolverem com a comunidade. Mas quem conta melhor esta história é o diretor-presidente do grupo, Jefferson Pereira. Ele veio da guerra, né, e chegou na Inglaterra, estava passando num período muito difícil, onde ele viu que os jovens estavam fazendo atitudes erradas, como na rua, sem fazer nada, e pegou sete jovens, né, e fez uma patrulha, que nós chamamos hoje de patrulha, né, e levou esses jovens para a ilha de Bronsi, e fez um acampamento com esses jovens e ensinou o método escoteiro, que é hoje no mundo inteiro, né. Hoje o método escoteiro está em mais de 216 países do mundo, né. Os jovens são divididos conforme a sua idade. Assim, o programa educativo é trabalhado em todas as áreas de desenvolvimento. A gente recebe o jovem a partir dos 6 anos e meio, ele entra no grupo como lobinho, ele tem a trajetória dele até os 10 anos e meio, ao ano que começa a transição de lobinho para escoteiro. Dos 10 anos e meio até os 11, ele passa, ele faz a passagem para o ramo escoteiro, onde ele fica até os 14 anos e meio como escoteiro, e 14 e meio ele faz a transição para sênior. Então, com 15 anos ele passa a ser sênior, vai até os 18, e aos 18 ele passa a ser um pioneiro. O que é o pioneiro? O pioneiro é uma preparação para ele, ele já tem uma bagagem, uma certa passagem, uma vivência como escoteiro, e ele está sendo preparado para assumir um cargo de chefia no grupo. Entre os pequenos está Luiz Henrique. Ele faz parte do grupo há cerca de 3 anos, e há pouco tempo ingressou na patrulha de escoteiros. Eu pensei que ia ser uma coisa bem divertida, mas depois teve mais aquela parte do conhecimento, que eu aprendi bastante coisa, respeito principalmente, respeitar as pessoas, ajudar o próximo. Agora que eu era lobinho, a gente brincava bastante, mas como eu passei para escoteiro, é mais coisas de conhecimento sobre o escotismo, tipo, como montar as barracas, essas coisas, troças de primeiros socorros, coisas do gênero. O grupo Escoteiro Guaranis foi fundado em 19 de novembro de 1928 pela professora Eulina Braga, e atualmente é o terceiro mais antigo em atividade no Rio Grande do Sul. Exatamente, no dia da bandeira, nós completamos 90 anos, e com várias passagens de várias pessoas, crianças, adolescentes, formando o grupo Escoteiro Guaranis hoje. E hoje a gente faz parte da diretoria, e todos os amigos que foram escoteiros, nós temos sempre aquele ditado, uma vez escoteiro, sempre escoteiro. O Guaranis também se destaca como um dos melhores do Brasil, já que em 2009 foi considerado o grupo padrão Grau Ouro. Este é um prêmio de reconhecimento anual para as unidades escoteiras, que atingem um bom nível de desenvolvimento em diferentes áreas. Grupos escoteiros, eles sofrem uma avaliação durante o ano, onde a UEB, que é a unidade da federação, que coordena todos os grupos, ela faz essa avaliação, a gente vai informando, e conforme a gente vai alcançando os graus de excelência, o reconhecimento e a graduação do grupo vai aumentando. Ele começa como o bronze, ele vai a prata, e o grau máximo é o ouro. E para concretizar a homenagem ao grupo de escoteiros, a Câmara de Vereadores entregou uma placa de honra ao mérito. Este é um reconhecimento pelas nove décadas de história. Todo esse período que eu estou na Câmara, eu fiz várias sessões de Solenda, para várias entidades, pessoas, mas hoje para mim é uma sessão especial. Por que eu falo que ela é especial, homenagear os 90 anos do grupo Escoteiro Gurani? Porque nós vivemos hoje uma situação no país bastante delicada, na questão da educação, na questão dos nossos jovens, na preparação, na educação, e o grupo, ele prepara os jovens, as pessoas voluntárias, que fazem um trabalho voluntário para preparar, para educar, para ensinar nossos jovens. Então, é uma forma de educação. E quando você homenageia uma instituição ou pessoas que fazem e trabalham com a educação, na verdade, a gente fica muito contente, muito feliz com isso, de fazer essa homenagem ao grupo Escoteiro Gurani. Uma satisfação estarmos aqui na Câmara, abraçarmos os guarani, os escoteiros de Passifundo. 90 anos é um belo tempo, né? Quantas crianças passaram pelos guaranis, né? O processo todo de aprendizado, de civismo, de ordem, de limites, né? Isso fez a construção de muitos cidadãos passifundenses. Então, nós, como agentes públicos, estamos aqui, neste momento, agradecendo todo o trabalho feito pelo escotismo em Passifundo, através dos grupos guaranis, nesses 90 anos, né? É um momento importante, é um momento de lembrar o passado, das pessoas que criaram esse grupo, construir toda essa história, e das pessoas que estão hoje levando adiante este projeto. Não é fácil, hoje é muito difícil, você se propôs, muitas vezes deixar a sua família, os seus filhos, o seu lar, às vezes, para ir trabalhar em prol de outras pessoas. Então, é um momento, podemos ser mágico, e muito importante para mim, quando eu faço essa homenagem para uma entidade e para as pessoas que fazem o bem para a cidade. Nosso grupo, assim, ele se sente honrado em ser homenageado hoje. No nosso grupo, é um reconhecimento pelo trabalho, porque hoje, os adultos que trabalham lá é um trabalho voluntário, não são remunerados, né? Então, é um trabalho que a gente se dispõe a cuidar dos jovens, e para nós é um reconhecimento, e a gente fica, né, fica muito agradecido pelo reconhecimento desse trabalho desenvolvendo com as crianças na formação de caráter. Para mim, hoje, como presidente, é uma grande honra saber que o pessoal conhece o nosso trabalho, sabe como nós trabalhamos com as crianças e os jovens e os adolescentes, né? E estamos sempre eslongeados, porque o poder público está vendo, né, o grupo escoteiro Guaranízo hoje, em Passo Fundo. E depois do intervalo, vereador Aristeu Dallalana cobra do Executivo melhorias para o loteamento independente. Eu trabalho na Central de Atendimento à Mulher. Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram para cá. Você não está sozinha. Liga para a gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer um pode ligar. E não é só violência física. Xingar, humilhar, proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público. Tudo isso é violência. O primeiro passo para acabar com a violência é ligar para o 180. Liga para a gente. A Biblioteca Municipal Arno Vionis que possui um acervo de aproximadamente 17.300 exemplares. São livros de literatura estrangeira e brasileira, infantil, espírita, autoajuda, poesia e obras de autores passofundenses, além de revistas e jornais locais. Aqui também tem uma sala de informática que disponibiliza acesso à internet de forma gratuita. Atualmente, conta com 4 mil associados que podem fazer pesquisa e retirar livros. Para se associar, são necessários comprovantes de residência e documento pessoal. A Biblioteca Pública está localizada na Rua Moron, aos fundos do Teatro Municipal e funciona de segunda a sexta-feira das 8 horas, ao meio-dia e à tarde entre a 1 e meia e 5 e meia. Aos sábados, ela abre somente na parte da manhã das 8 ao meio-dia. Informações pelo número 3311-1128. O loteamento independente faz parte do grande bairro Boqueirão, que é uma das prioridades do vereador Aristeu Dallalana. A convite de seu gabinete, a nossa equipe visitou o local e conheceu as reivindicações de alguns moradores. Estamos na rua Cacilda Becker 2, que aguarda a pavimentação asfáltica. A última vez que a quadra recebeu melhorias foi há cerca de 20 anos. Este morador contou que precisou colocar concreto em frente à sua casa para acessar a garagem. Está cada vez pior. Nós queríamos asfalto agora aí, né? Fica demais, não é? Nós temos carro aqui que às vezes não dá nem para sair mais aí. Se desce daí, você vem trambalhando por meio do cascaio que está surto tudo em cima da pedra. Inclusive, o concreto que a gente tem aqui na frente da sua garagem foi o senhor que providenciou. Foi, foi eu que botei esse concreto aí. Eu paguei esse concreto aqui, porque estava virado um buracão aqui. Então, vamos dar uma providência aí, ver o que eles fazem. Gladius mora nesta quadra há 26 anos e lembrou que um abaixo-assinado chegou a ser elaborado. Foi feito o abaixo-assinado aqui e não solucionaram nada. Qual é o pedido? O pedido é que olhem aqui porque aqui é no centro, né? Não estamos lá no interior, né? Nós estamos aqui no centro da cidade, né? O dia, bem, só essa quadra, né? Derli é um dos moradores mais antigos e já está aqui há três décadas. Além da pavimentação, ele fez outros pedidos. Nós pedimos para a melhoria do asfalto, da canonização e a maioria do bairro ser mais organizado, mais bonito, né? Para ficar para a cidade mais bonita e para os moradores, porque está o estado ruim, está ruim de sair com os carros, de casa, com moto, principalmente. Está difícil, mas nós confiamos no prefeito e na associação de moradores que nós vamos conseguir isso para nós. Assim como o morador aqui mais de baixo, você também colocou o concreto para auxiliar, para facilitar na saída do veículo da garagem. Isso, na entrada da garagem, na saída, a gente colocou o concreto para viabilizar a saída porque enrosca os carros embaixo, dá dano nos carros e daí nós tomamos essa opção para nós mesmo. Quem nos acompanhou nesta visita ao loteamento independente foi o presidente da associação de moradores. Orlando Pimentel contou que esta demanda já foi encaminhada ao prefeito, assim como outros pedidos de providências. A gente está fazendo reivindicações porque o asfalto tem mais de 20 anos que todo mundo está vendo e nós vamos passar em outros locais, em outras ruas que também está terminado o asfalto e vários buracos, bocas de lobos, grades, e a gente fez várias reivindicações para a prefeitura, inclusive para o prefeito, através do vereador Aristeu Dallana. Só que a gente não está conseguindo êxito nenhum e os moradores estão cobrando que a gente é presidente do bairro e a gente tem que mostrar alguma coisa, algum traspaldo. Mas a gente trouxe vocês aqui para nós fazer um alerta para mostrar que realmente as nossas reivindicações, que eu acredito que o prefeito conheça as nossas reivindicações, já sabe dos pedidos que nós fizemos, são vários pedidos, nós estamos solicitando o bairro a bairro faz mais de cinco anos, nós pedimos o bairro a bairro aqui, eu não sei por que não saiu o bairro a bairro na Vila Independente, eu não sei se é por causa das demandas que são bastante para fazer e daí não querem fazer porque daí é mais fácil fazer em um local que tenha pouca coisa para fazer do que o nosso bairro que vai ter, vai ser mostrado agora que é vários lugares que estão, tem um problema, mas não é só num lugar, não é só nessa rua aqui na Travessa Cacilabec 2, é vários. Assim como relatou o presidente da Associação de Moradores, as demandas do loteamento são inúmeras. A rua José Ferigolo também precisa de recapiamento asfáltico. Conforme Orlando, são apenas 40 metros de melhorias. No cruzamento das ruas Frederico Greff e Lava Pés, os problemas são a boca de lobo e a canalização. Na esquina das ruas Pulador e Coronel Mostardeiro, o pedido é simples, apenas trocar a grade do bueiro. Esta valeta na rua Olinda do Orneles, próxima a Etelvino Gonçalves, foi mais uma reivindicação exposta à nossa equipe. A rua Pedro Lopes de Oliveira também é outra passagem que precisa ser recuperada. E para finalizar, no cruzamento das ruas Jacinto Patucci e Pulador, o asfalto está cedendo. De acordo com este empresário, o problema é a canalização que foi consertada há pouco tempo. Agora, o receio é que o muro e parte de seu estabelecimento sejam alcançados pelo buraco. Foi feito o conserto faz uns seis meses e eles vieram arrumar até me deixar uns sete dias sem trabalhar, trocaram a canalização para cá, que ia resolver o problema, mas abriu de novo os buracos aí, tipo, a gente vem, sinaliza e coisa, daí leva embora os cones, aí, acho que só vamos resolver quando cair uma pessoa dentro ou cair o muro da minha empresa ou um carro para dentro do buraco descer. Eu não sei mais nem o que te dizer. Está perigoso. Está perigoso mesmo. Verdade. Até a vizinhança para aí para falar e chama a gente, mas eu não tenho o que fazer e o cara vai lá e pede para eles virem para o prefeito e coisa vir arrumar e ninguém resolve nada. Como você viu na reportagem anterior, são muitas as reclamações dos moradores do loteamento independente. Várias delas já foram objeto de indicações e de pedidos de providências do vereador PT Bista. Por isso, em sessão plenária, Dallalana questionou a demora no atendimento das demandas. Já fiz uma promessa na tribuna que eu não vou fazer mais por escrito porque vocês sabem que acompanham o meu trabalho ao longo de toda a minha vida pública que eu sou um vereador que nunca na história de Passo Fundo peguei um centavo de diário porque não admito gastar dinheiro público. Eu nunca faltei um dia ao trabalho e eu disse que eu não ia fazer mais porque eu não vou gastar papel porque até o papel é o povo que paga. E essa sempre foi a minha preocupação. E eu não vou mais fazer porque o que tinha que mostrar no bairro independente eu já cansei de mostrar para o secretário de obras ao longo dos últimos dois, três anos e nada é feito. Então, se quiser fazer que faça quem tem poder para executar é o executivo e não o legislativo nós só temos poder para pedir para fiscalizar e fazer essa nossa parte. Eu sei que eles estão me odiando mas podem me odiar mas eu tenho que fazer a minha parte. Só que é um bairro de gente muito trabalhadora de pessoas honestas decentes pagadoras de imposto que não tem que estar comprando concreto para botar na rua. Eu acho que não. Ou então bom, eu vou comprar tanto de concreto vou lá na prefeitura e vou dizer eu não vou pagar o meu IPTU porque a população não pode estar pagando IPTU e ela está consertando a rua. A gente já se propôs a ajudar de toda maneira possível para que isso aconteça. Então eu quero que o secretário tome consciência de ter um pouquinho mais de carinho por aquelas pessoas que são elas que pagam o salário de todos os secretários do prefeito e de todos nós. E nós encerramos o arquivo de notícias com as imagens que marcaram a semana. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite! Música 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 Música